Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando mais uma vez para vocês. E o tour com a Tamires continua. Hoje nós estamos na cidade de Medianeira, no estado do Paraná. E nós vamos conversar com a doutora Giovanna Olivieri. Ela é ginecologista e obstetra da Clínica Lucina, Clínica Obstétrica, aqui da cidade de Medianeira. O parto respeitoso ou parto humanizado é um tipo de assistência que visa garantir que as vontades e características da gestante sejam respeitadas durante o parto. De forma que o bebê nasça de forma natural e sem traumas. Então, hoje o nosso assunto é parto respeitoso. Já estou com a doutora. Vamos conversar com ela? Tudo bem contigo, doutora Giovanna? Tudo ótimo, Tamires. É um prazer receber esse convite e estar aqui contigo e com os telespectadores do seu programa. Estamos felizes. Quero mandar um beijo para a Jaqueline, que nós também entrevistamos ela esses dias e falamos sobre amamentar. A importância da mamãe amamentar. A importância do leite materno. Então, nada melhor do que a gente já fazer esta matéria também e falar sobre o parto respeitoso. Que o parto respeitoso e humanizado é a mesma coisa, doutora? São a mesma coisa. Na verdade, a palavra humanização, ela caiu na moda, né? Mas eu tenho por convicção que todos os médicos e todas as pessoas deveriam ter um atendimento humanizado, né? Então, eu acho que a gente precisa elevar mais a palavra respeito, onde a gente vai atender os desejos daquela gestante. Vantagens e desvantagens para a mãe. Não só para a mãe, mas para toda a família que está ligada aí. Porque se tem uma gestante, a família toda está envolvida, né? Sim. Principalmente o maridão. Maridão, marido e mãe, sogra. Então, são as pessoas, acho que, mais envolvidas na atenção à gestante. Tem uma questão histórica nos nascimentos, Camila, é que antigamente o parto vaginal era muito frequente, natural, desejado e esperado. Com o avanço da medicina, toda a parte médica que foi instrumentalizada, então hoje a gente tem pressa, quer atender naquela hora, porque tem uma agenda para cumprir e acabou-se mudando um pouco os protocolos e levando essas mulheres à cesárea, né? E o parto respeitoso, ele vem não para mudar a via de parto, mas para informar a mulher e a sua família sobre os benefícios e os malefícios das ações nessa gestação. Tudo bem se ela estudar, estiver ciente dos riscos de uma cesariana e optar pela cesariana porque é mais confortável para ela ou ela estudou e acha que o parto normal não é a via de parto que ela deseja, desde que isso parta de uma escolha dela. Porque o parir, ele é natural da mulher. A mulher, ela foi feita para isso. Aí basta a gente, com pré-natal de qualidade, dar informações, tanto para a mulher quanto para a família, sobre as necessidades de esperar a hora do bebê. Quando a gente fala em parto respeitoso, o bebê, ele escolhe a hora dele nascer. Não é alguém chegando lá e falando, vamos, sai daí que deu o seu tempo, né? Isso evita prematuridade iatrogênica, síndrome de desconforto respiratório e a não adaptação do bebê a esse ambiente, porque ele não estava pronto para vir, simplesmente arrancaram ele de lá. Verdade. São partos, são três tipos de parto, né? Acho que é isso. Humanizado, parto normal, que nós falamos que eu vi vaginal, que também humanizado é isso. Na verdade, não é diferente, mas qual que é a diferença desses dois? E nós temos a cesárea também. Quando a gente fala em parto respeitoso e na parte da humanização, está voltado a mulher tentando fazer o mínimo de intervenções possíveis, tipo evitar analgesia, né? Intervenções precoces. Hoje a gente já sabe que não tem benefício nenhum fazer aquele corte na vagina, que é a episiotomia. Hoje é proscrito empurrar a barriga da mulher. Então, estuda-se muito mais sobre parto, sobre a fisiologia do parto, do nascimento. E a gente entende que o corpo da mulher, ele foi feito para parir. Então, a gente ajuda essa mulher, tanto na parte emocional, com frases motivacionais, a parte de aromoterapia, clima, música, incentivando ela a conseguir, mas também ajuda ela na questão não farmacológica da dor. Então, hoje a gente usa massagem, eletroestimulação, banhos quentes, a parte de imersão com banheira também pode ser utilizada. Que pode também fazer o parto na água, no caso. Pode fazer o parto na água, não tem contraindicação. É bem interessante isso, né, doutora? Muitas pessoas falam assim, nossa, e a hora que o nenê nascer, ele vai se afogar? Mas ele estava na água, né? Então, ele viveu os nove meses na água, ele não se afoga. E uma coisa muito legal, é que as pessoas não sabem, Tamiris, é que é normal o bebê nascer roxinho. E não significa que ele está em sofrimento. Mas ele estava embaixo da água, em apneia, lá dentro da barriga. Então, quando ele nasce, ele leva um tempinho para insuflar o pulmão, então ficar coradinho. Então, não precisa criar pânico. E até porque esse bebê também está ligado pelo cordão umbilical. Então, é esse vínculo que está fazendo as trocas e a respiração do bebê nesse primeiro momento. É onde ele se alimenta. Onde ele se alimenta também. Exatamente. Não, porque as pessoas são, elas têm muitas curiosidades em cima de um parto humanizado. Porque eles acham que o parto humanizado tem que ser em casa e não quer dizer. Não, isso daí é um parto domiciliar. Exatamente, é um parto domiciliar. Mas o parto humanizado pode ser, agora pode ser feito em casa, lógico, também, né? Mas a mulher escolha e tenha uma equipe especializada em atendimento domiciliar. Exatamente, que ela esteja bem amparada pelo seu médico, enfermeiras e tudo mais, né? Porque não é bem assim. Eu decidi ter o neném em casa e pronto, chamar a parteira. E também não é para todas as gestações essa indicação. Então, parto domiciliar, para ele ser seguro, a gestação deve ser de risco habitual. A mulher não pode ter comorbidades nenhuma, nem alterações no bebê, como restrição de crescimento, pouco líquido, que fariam, teoricamente, esse bebê entrar em sofrimento e não dar tempo de chegar até uma maternidade, né? Vamos falar sobre, você tocou num assunto de ter pouco líquido. É o parto seco que os antigos falam? As pessoas dizem isso, mas esse... Não tem nada a ver. Existe. O bebê, ele continua em constante produção de líquido. Ele nunca vai ficar seco, seco, mas tende a diminuir. Então, quando está abaixo do que a gente espera, a gente chama de oligodrâmido ou anidrâmido, quando a gente já não consegue medir esse líquido. Mas zero, zero, neném não... Doutora Giovana, o pré-natal é tudo igual, nada muda. O acompanhamento de pré-natal, independente da via de parto, ele é igual. A gente classifica a gestante na primeira consulta de pré-natal e alinha esse segmento. Então, pelo Ministério da Saúde, a gente faz consultas mensais até 32 semanas, oitavo mês. Depois, quinzenais até o nono mês. E a partir de 36 semanas, então, semanal. A gente, durante o pré-natal, vai discutir vários pontos, os benefícios e os malefícios de parto e cesárea, os seus prós e contras. E por volta do oitavo mês, eu oriento as pacientes a fazerem um plano de parto. Você já ouviu falar, Tamir? Não, foi uma novidade. É uma novidade mesmo. Ele é um documento que pode ser registrado em cartório, então ele serve até como embasamento mesmo jurídico, onde a parturiente, ela bota todos os seus desejos, aquilo que ela quer que seja feito ou não com ela. Serve como uma garantia para ela ter um parto respeitoso. O que está funcionando bastante nas maternidades do Brasil, porque assim, nem todo mundo tem condições de pagar um segmento particular. Mas com esse documento e bem informado, ela consegue ter as suas necessidades e também os seus desejos atendidos no SUS. E agora nesse documento está assim, participação do papai, do esposo, o tempo todo? É lei, não, mas é lei a presença de um acompanhante, a escolha da paciente. Pode ser o pai, desde que ele não desmaie, mas a gente te dá um suporte no chão, papai. Ou a mãe, ou quem ela escolher, além de uma doula ou enfermeira obstétrica, caso ela contrate, né? Ótimo. Por que que os homens têm essa dificuldade? Às vezes eles querem tanto ver o filho nascer, né? Ali o seu bebê nascer. E por que que eles têm tanta dificuldade de na hora estar com a sua esposa? É o sangue ou é o... Porque, claro que nada é cócegas, né? Tem a sua dor, será que é isso? Tamiris, eu tento no meu pré-natal preparar esse marido para esse momento. Assim como quando eles vêm na primeira consulta de pré-natal, eu já aviso que no primeiro trimestre a gente fica terrível. Eu não sei se você se lembra quando você estava grávida, mas a gente muda muito o humor. A gente não tolera nem o cheiro deles muitas vezes, né? Então eu já vou avisando, amaciando eles para o que vem. E então eu oriento que essa dor não é sofrimento. Ela escolheu passar sobre isso. Então a gente treina o olhar, o apoio que ele vai dar a ela. E tudo bem ele não estar na frente dela para receber o bebê, mas que então ele apoie ela e esteja nas costas para fazer esse suporte. E também tem esse vínculo com o filho, né? Verdade. Já aconteceu muitos casos, já entrevistei ginecologistas anos atrás e um ginecologista falou assim para mim, lá de Cascavel. Tamiris, na hora o marido desmaiou. Capotou. Daí, ai, todo mundo ficou preocupado. Não, deixa ele desmaiar. Vamos continuar o parto. A qualquer hora ele já se recupera. Isso acontece com muitos, viu? Não é nem uma novidade. Eu acho que é melhor ficar ali, tudo, por perto, mas não fica olhando muito. Daí também eu acho que não ocorre desmaiar. Eu acho que como agora é um convite, vai só se estiver realmente disposto. Os casos, esses incidentes têm diminuído bastante. Mas eu tenho algumas fotos e eu consigo criar um vínculo de amizade com os meus pacientes. Eu falo que vira e mexe, eu vou postar eles nas redes sociais para eu ver desmaiado lá. É, é uma boa. Nós falando de gestante, nós falando do esposo. E também, você é uma incentivadora de que a mãezinha ama a mente. Que o leite materno é muito precioso, é o alimento completo para o seu bebê. É isso? Isso mesmo. E o que a gente consegue hoje na literatura, além de orientar durante o pré-natal o cuidado com a mama, que é não fazer nada, só não atrapalhar. É que essa mãe, pelo menos, entre em trabalho de parto. Se vai ser parto ou se vai ser cesárea, aí é outra discussão. Mas se a mulher entra em trabalho de parto, a descida do leite, esse vínculo mãe-bebê, e ela consegue ter a hora de ouro, ela consegue amamentar com mais sucesso do que aquelas mulheres que agendaram uma cesárea letiva sem estar em trabalho de parto. Porque amamentar é um ato de amor, mas é resiliência e muita paciência. Porque dói. As pessoas romantizam muito a maternidade, a gestação e a amamentação, mas não é assim. O meu filho tem três anos, o Joaquim. E eu lembro que os meus primeiros 23 dias eu amamentava chorando. Porque eu tive muita dificuldade com a pega e tive dificuldade em produção. Eu fui para um parto normal, mas virei uma cesárea, então eu tive uma hemorragia. E com isso eu tive baixa produção de leite no começo por causa dessa hemorragia. Então tinha um fator, o que dificultou muito. E a gente está tão mergulhado nesse mundo que às vezes a gente não consegue escutar das pessoas querendo te ajudar. E eu não tinha conseguido o parto, então eu queria amamentar a todo custo. E eu não queria aceitar algumas ajudas. Então eu tive essa dificuldade por um tempo mais arrastado. Hoje as minhas pacientes, independente da via de parto, eu tenho na equipe uma menina, a Pathy, que me ajuda no todo pós-operatório. Então já aparece lá para ajudar a amamentar, já ajudar a pega para essa mãe ir para casa mais orientada. E mais forte daquilo que ela acredita, né? Porque a gente teme quando o bebê chora pela primeira vez e a gente não sabe o que é, né? Não sabe o que fazer e chora junto. E todas as pessoas falando que o seu leite é fraco. Então por mais que você estude, você ainda fica com medo, né? E o leite não é fraco. E o leite não é fraco. Leite da mãe nunca foi fraco. Nunca, nunca, nunca. O que pode acontecer é a gente ter essa dificuldade no começo. E também está tudo bem. Você não está passando isso sozinha. Conta com o seu obstetra. Tem as consultoras de amamentação que são uma bênção que há tempos atrás, na sua época, não existia, né? O laser que pode salvar uma amamentação, né? Tanto que nós temos uma imagem aqui, lindíssima, de uma mãe amamentando. Quem que fez essa pintura, né? Porque é um trabalho bem artístico. Isso. Foi o Paz. Ele é lá de Foz mesmo. Já fez outras imagens. E a gente trouxe ele pra ele. Trouxe ele pra cá, pra clínica, pra desenhar. E a gente se inspirou nessa mulher. E gosta que todas as pacientes venham aqui pra fora e se empoderem assim como ela, né? Aqui, na verdade, aqui na clínica, nós estamos num ambiente bem diferenciado. Eu acho que aqui é um ambiente onde fica a mamãe e fica as crianças também. Fica a mamãe, fica as crianças. Eu tenho uma biblioteca ali, pras mães lerem sobre parto e sobre maternidade também. Então, a gente tenta trazer tudo pra que elas fiquem confortáveis e empoderadas também. Você atende só particular, doutora? Hoje eu não atendo mais nenhum plano de saúde. Os atendimentos são só particulares. Mas eu faço ginecologia também. Falo pouco da gineco, porque o meu coração é obstétrico, mas faço ginecologia também. Porque geralmente as pessoas perguntam, tá? Por isso que eu já pergunto pra você. O que você gostaria de deixar aí pras mulheres, né? Até mesmo para os maridos que estão aí acompanhando o programa da Tamires nesse momento. O que você deixaria aí de recado, né? Às vezes, eu falo assim, muita gente fala que se conselho fosse bom, era vendido. Mas o profissional sempre tem aquele recado que vale a pena você ouvir. Que hoje, a gestação, ela é um investimento. E é um investimento na saúde do seu filho. Então, a forma como ele nasce, impacta a vida dele toda. Então, se você pensa em engravidar, que você faça uma consulta de pré-concepção, faça a suplementação e grávida, você leia, você se empodere. Não é dinheiro que te traz informação. A gente tem programas de qualidade, a gente tem canais de qualidade. Eu no Instagram vivo colocando coisas. A gente tem profissionais habilitados e capacitados falando sobre isso. Se você está empoderada e estudada, ninguém vai faltar com respeito contigo. E você vai conseguir o seu parto tão desejado e sonhado. Eu ia te fazer uma pergunta agora, anteriormente, falando de amamentar. Qual o tempo certo de amamentar um bebê? Pelo menos seis meses, amamentação exclusiva. Mesmo com esse calor, nem água é necessário. Mas quanto mais você conseguir, melhor. E pela sociedade, até os dois anos, mas passando dos seis meses, quanto mais, melhor. Eu tenho uma frase que eu escutei de uma amiga pediatra, que eu acho que vem muito a calhar. Porque a nossa licença maternidade é só de quatro meses ou de seis meses. Eu nem tive, foi só cinquenta dias. Que a amamentação deve ser incentivada enquanto é boa para ambos. A partir do momento onde essa mãe entra em sofrimento e acha que aquilo não é mais prazeroso, acha que o ciclo se encerra. E eu falo isso porque o meu bebê, eu amamentei até um ano e onze. E até para eu aceitar de parar de amamentar, porque é muito gostoso, foi difícil, né? Você perceber que esse ciclo encerra. Mas eu percebi que eu tinha que dormir, né? E a amamentação me atrapalhava porque ele era bem dengozinho comigo. E ainda bem, até hoje, adorava mamar. Não desgrudava do peito. Então, assim, a gente tem que ir até o momento que acha que é bom pra gente e pra ele. Porque o bebê, ele vai ficar feliz enquanto a gente tá feliz. Ai, que bacana isso, gente, né? Um bate-papo bem interessante, diferenciado, como a ginecologista, né? Obstetra, aqui da cidade de Medianeira, no Paraná. Então, esse tour com a Tamires, nós encontramos profissionais que deixam o seu recado e que acrescentam muito na vida da família. Vamos falar assim, porque de um jeito ou do outro, acrescenta na vida da família, né? Mas esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui, descontraído, né? Falando de parto, tudo isso está lá no meu canal no YouTube. Entrem lá, curtam o nosso trabalho, se inscrevam. E também, e também, eu tenho o meu e-mail, que está aí no rodapé do vídeo, que é o programa datamires, arroba, gmail, ponto com. Pode deixar lá. E tem o meu contato também, o meu celular, o meu WhatsApp de trabalho. Então, pode deixar também as suas perguntas. Vamos tirar as suas dúvidas. Porque muitas mulheres têm muitas dúvidas a respeito de parto. Querem engravidar, mas e o medo? O medo de, a insegurança de. A mama vai ficar flácida, o corpo não vai ficar mais o mesmo, tudo muda. Uma gravidez muda o corpo da mulher, né? Fica totalmente diferenciado. Então, ela se preocupa, será que o marido vai continuar me amando? Vai amar menos? Como que fica tudo isso? Então, tem muitas perguntas e muitas dúvidas das mulheres. Mas, não tem problema, não pense duas vezes. Deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. E eu vou trazer para a doutora Giovanna responder para vocês. Ok? Então, entram lá no canal e se divertam. Obrigada pelo convite. Foi um super prazer conversar com vocês. Não quer deixar também os seus... Ah, deixo sim. Atendo aqui na Clínica Obstétrica Lucina. E o meu Instagram é GiaOlivieri. Entra lá, tem muita informação e todo dia eu coloco uma caixinha. Então, também conseguem tirar dúvidas diretamente comigo. Ela trabalha, hein? Viu só? Sempre deixando vocês bem informados. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigada por ter nos recebido nesse dia. Né? Depende das pessoas mandarem perguntas. Eu estarei novamente aqui com a doutora Giovanna. Que Jesus abençoe e parabéns pelo seu trabalho. Uma doutora muito linda, né? E o programa da Tamiris chegou a final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais um profissional no programa da Tamiris, trazendo os seus conhecimentos e alegrando o coração de vocês. Porque aqui a gente procura fazer o diferente. Beijos e abraços e até lá. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semana, mas durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu e bora poupar!